Olá pessoal, bem-vindos a mais um Carlos vs The World e a introdução não é a introdução habitual quando eu jogo com outra pessoa porque neste caso em particular não foi uma jogatana online, foi uma jogatana local. Então o jogo jogado neste caso foi o Virtua Tennis, o primeiro para a Dreamcast depois no outro vídeo irá ver outro jogo que a gente também jogámos e eu joguei contra aqui um dos meus vizinhos, o João Violante que por acaso é uma das personagens mais odiadas da cena dos videojogos portanto desta vez vocês vão todos torcer por mim, não é? Então vamos lá embora a estas jogatanas. E aí, aflame! E aí, aflame! Bora, Ligado! Tais mais deixares ganhar as guardas só para fazer isso e depois ganhares. Isso era mesmo? Aqui é outro! Ah, fô! Agora vai da lenda, não consegui! Aaaah! Existe-me, senhor! Caralho! É que polga! E vê se te acertava na cabeça? O guardantes também fazia um... Esta é uma boa! Olha só que boa! Havia um serviço especial, não lembro se aqui dá para fazer isso, era só no 3. Match point! Uma! Eeeh, fogo! Olha só, vai olhar para ali! A bola daquela lata! Epá, mais tu és daqueles, senhor não preciso olhar para a televisão! É verdade, bora! Peraí! 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 Primeiro! Só olhar aqui para o comandante! O que é que aparece um plano? É que nem... eu não sei! Hã? O que é que aparece um plano? Aparecem uns bonequinhos muito pequeninos! Mas parece um secote! É, é pá! Então isto é... Não, olha lá agora! Éh... Não sei! Bem, não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Que tipo? Ah... Já, pensaste? Niquei naquina! Não sei! Não sei! Não sei! Vamos ver! Não sei! Não sei! Não sei! O velho não joga nada Calma, calma Esquece, esquece, essa é a hipótese Draco, põe-te Café ao Nicolo Por aqui para a câmara via Estamos em doce Lá para cima Enredaste-me, pá Sou um zero os gajós Agora olha, mais difícil Não consigo tirar isto Força As mãos mais braçoadas Também eu, estou mijado as mãos, é diferente Agora é que é Agora é que é, skill, sem ver Tá, quem é que tem a bola? Só Pestei com uma coisa, os botões Ah, isto é para cima, não é? Não, não Graças Quem manda para cima? O que? Mande a bola para cima Tu tem mesmo de ser com o cartãozinho de memória É, é uma dica, é fudido Ah, aqui em pouco eu não sei o que é que se está a passar Então, me pegaste parado Fogo, não é? Se calhar é mais fácil se eu não tiver a bola Olha Vá, limara Não das hipóteses Mãe Falei que tem que fazer um ponto Estratante Fizeste assim Já dá 30 ou 40 30 Fizeste assim E a bola bateu em ti Ih, bateu na linha, que boga Ahhhh Bateu na linha, que boga É que carguei para o lado esquerdo e o gajo fez um ponto Oh yes Shit Olha o outro, olha o outro É pá, isto vai ser muito mau Errei Gam, seta e match Boa E aí E aí Você ganhou! Flawless victory!